Música Melgás se voltou a celebrar mais uma noite dos medos. Foi na Casa da Cultura que teve início a festa com o concurso dos medos. E também não diga de cá, turma, não disseram! Considerado o ponto alto da noite, o cortejo dos medos aliou a animação dos mascarados à história do concelho. Não se pretende fazer mais uma noite de Halloween, mas sim aproveitar a nossa cultura. Portanto, houve uma investigação pelo concelho e ouviram-se as pessoas com aquelas crenças populares sobre o oculto e tentámos representar um pouquinho dessas crenças e lendas da comunidade melgacense. Nem a chuva impediu centenas de pessoas de se vestirem a rigor para participarem na noite mais assustadora do ano. Nós somos um grupo de amigos que nos juntámos a fazer vários eventos e este é mais um. É um evento que nós gostamos. Participamos no primeiro, correu bem, segundo melhor e este ano acho que está muito melhor. Isto tem a ver com o espírito de grupo, tem a ver com o nosso facto de Melgaz estar a inovar em novos eventos e nós gostámos de participar porque somos melgacenses a 100%. Muita gente, mesmo com a chuva, que não dá tréguas, mesmo pequenino, é fantástico. Nós deliramos, é o terceiro ano que fazemos e cada vez há mais gente. Portanto, é delicioso. Mesmo com esta chuva menos agradável, estamos cheios de gente aqui em Melgaço e, portanto, estamos convencidos que é um evento para continuar porque anima a população, porque traz novidade, porque traz festa e porque realmente consegue também cativar gente a Melgaço. A terceira edição da Noite dos Medos continua o Noite Dentro com muita animação. O Noite dos Medos Legenda Adriana Zanotto